Olá, boa noite, chegou a hora da batota, hoje tenho aqui um mini pé de meia e duas aranhas da sorte, duas aranhitas da sorte. Vou começar aqui pelo mini pé de meia e vamos raspar o primeiro símbolo do jogo. Bola de cristal, a seguir, temos uma estrela, a seguir, uma pata. Vamos agora raspar aqui os símbolos. Um osso, não há osso, um potur, não vemos potur, um diamante, também não há diamante, e uma carteira. E ficamos a zeros. Vamos passar agora às aranhas. Neste jogo, aquilo que nós precisamos são de aranhas e teias. Vamos aqui à procura de aranhas. Uma casota. Uma teia. Uma teia. No valor de 5 euros. Já estou contente. É assim? O pop contenta-se com pouco, não é? Vamos, vamos prosseguir. Isto era tão justo que estivesse tudo carregado aqui de aranhas e teias. Gostava de ver uma, assim. Bem, até agora só temos 5 euros. Um saco. Um copo. Um livro. Uma vela. E um livro. Então, ficamos com 5 euros. 5 euros. Vamos passar à seguida. Vamos lá. Uma maçã. Nós queremos, são aranhas e teias. Uma árvore. Um blindado. Um cofre. Um saco. Esta santa casa anda muito fraca a nível de prémios. Vamos lá. Vamos lá. Uma borboleta. Nós não queremos borboletas. Queremos aranhas. Casa, casa. Flor. E uma forradura. E ficamos a zero. Aqui. No total. Não foi mal. Ganhei 5 euros. Foi exatamente aquilo que eu tinha investido. Bem, amigos. Até à próxima. Subscrevam o canal. Coloquem o like. E até à próxima.